O cara desse ele não pode Vai tomar o cu 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 Mas vocês estão indignados demais Olha Vê aquela ali ó Ele levantou lá pra mim só pra ver Eu vejo Essa aqui vai já Eu prendo essa aqui só Aquela lá Tem uma aqui ó Essa aqui Focinha de camiseta na neva Focinha de prazer Fox roaring Olha aí Lula da cadeia Selacor Doze anos na prisão Lula! And 유튜� Oceania Da prisão Lula, Andrã Lula! Andri! O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal